Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, a partir de agora sim comunidade para toda a região, bom demais estarmos juntos aqui pela TV Sim Canal 16. E hoje nós temos muitas coisas legais, eu quero convidar você para acompanhar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre escolinha de futebol, o Marco Tito vai estar conosco aqui para falar sobre uma escolinha que está surgindo aqui no município, para essa molecada aí, para aprender a jogar futebol. Também, faixa de ciclista, vamos bater um papo com o Dr. Rodrigo Paneto. Pessoal, inclusive muita gente, preste atenção, muita gente às vezes não está respeitando a faixa de ciclista. E aí a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a importância dessas faixas que estão sendo feitas no município, justamente para atender a galera da bike, pessoal que pedala, legal. Bom, daqui a pouquinho também, no quadro Solidariedade, o Vô Wilson. O Vô Wilson precisa muito da nossa solidariedade. O Vô Wilson, ele é uma pessoa muito simples, mora no bairro Shell e você pode ajudar, inclusive com fraldas geriátricas tamanho M, você de casa que está aí acompanhando o nosso programa. Ah, hoje tem o quadro Profissões e tem gente pedindo ajuda. Renatão, dá um toque aí no trabalho que eu faço. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui sobre esse trabalho com cabelo, cabelos cacheados já já aqui na Programação da Cultura. Gente, eu quero chamar a atenção de você que está aí acompanhando o nosso programa, porque hoje, atenção, o pessoal do bairro Interlagos, eles ligaram para a gente. Renato, tem um abrigo de ônibus aqui que está totalmente destruído. Preste atenção. Nós estamos na Avenida João Ubaldo de Souza, aqui na altura do número 217, você acompanha aí de casa, pedir à Secretaria de Serviços Urbanos do município que resolva o problema, até porque a comunidade, como eu já disse, né, hoje o tempo está chovendo, preste atenção, mas não dá para ninguém ficar embaixo do abrigo, até porque o abrigo não funciona, está quebrado, ok? Quadro Comunidades, Renato Rangel, no bairro Interlagos. Daqui a pouquinho nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso programa, no quadro Comunidades, está certo? Quero mandar um alô especial para toda a galera que está completando a Idade Nova, os famosos de hoje, aquele abraço muito especial. Primeiro, os aniversariantes famosos e também você de casa que está completando a Idade Nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, o Branco Melo completa hoje 54 anos, cantor e compositor, né, integrante aí dos Titãs. Show de bola! Alô, Branco Melo! Show de bola! Está aniversariando hoje. E você de casa, que é a pessoa mais importante, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. A Tereza Alves de Jesus, completa 56 anos, ela mora em degredo, está completando a Idade Nova. Deus que abençoe, dando muita vida e muita saúde. Também a Tayane, Natália Lourenço, completando a Idade Nova, lá do bairro Santa Cruz. Show de bola! Que Deus abençoe! Aniversariantes do Facebook, galera do Face, que interage conosco. Está aí na tela já, a Sara Silva. Alô, Sara! Deus que te abençoe, parabéns, felicidades! Tem mais, vamos lá! Também a Franciele Pessoa. Está aí a Fran. Que câmera é essa, hein? Ô, louco! Também a Yara Rosário. Show! O Júnior, Guizani. Está completando a Idade Nova. Dirlânia Rangel. Essa deve ser parente, é Rangel, né? Também a Kátia Sena. O Esbla Lacerda. Show! Que nome diferente, bonito, né? E uma imagem bem bacana aí. Uma praia de fundo. Legal! Também a Fernanda Gama. A Rayla Vasconcelos. Tá? A Edna Menezes. E a Gabriela Zuc. Completando a Idade Nova. Parabéns, felicidades, pessoal do Face, que interage conosco. Quem já chegou aqui no estúdio, já está conosco aqui. O Dr. Rodrigo Paneto, que já já vai participar aqui do programa. Falando sobre essas ciclovias, essa faixa de ciclista. Que muitas vezes as pessoas, muitas pessoas que às vezes não tem até o costume de estar acompanhando. Mas é importante que nós possamos respeitar essa faixa para que a galera que pedala, o pessoal que utiliza bicicleta. O nosso terreno favorece o município de Linhares. É um município plano. Então vamos dar aquela força aí para que tudo possa correr da melhor forma possível. Liberar lá, deixar tudo certinho. Porque muita gente, às vezes, acaba estacionando o carro. Ontem nós falamos sobre isso aqui no programa. O cara vai lá na faixa do ciclista e estaciona. Aí o pessoal tem que sair da faixa para ir para a faixa de rolamento dos motoristas. Documentos encontrados. Atenção pessoal, preste atenção. Porque muitas vezes as pessoas trazem os documentos aqui para a emissora. E aí, Renato, olha, meu documento está aí, coisa e tal. O pessoal liga, então preste atenção. E você pode nos ajudar. Você de casa, que está aí acompanhando o programa. De repente é um amigo seu, um parente, uma pessoa especial. Dá um toque aí para apanhar os documentos aqui na portaria da emissora. Valtair de Souza Costa, carteira de habilitação. Está aí na tela? O Valtair, se você conhece o Valtair, dá um toquezinho nele, tá? Para ele vir apanhar conosco aqui. Também o Tiago Nascimento Torres, RG Identidade. O Tiago, atenção, Tiagão, alguém que conheça, dá aquele toquezinho. Documentos encontrados que estão aqui com o pessoal aqui da portaria da emissora. Ok? Esse é o Sim Comunidade. Hoje eu quero falar, atenção, sobre profissões. Tem um salão aqui no município, inclusive o pessoal mandou foto para a gente. Renato, salão cacheadíssimos. Cuide bem de seus cabelos. Renatão, dá um toque para nós aí. Faz uma propaganda comercial. Olha, você que quer ficar com o cabelo... As fotos já estão aí na produção? Coloca para a gente, olha. Você que quer ficar com o cabelo cacheado. Às vezes o seu cabelo, né, ele é todo lisinho, coisa e tal. Ah, Renato, eu quero ficar com o cabelo cacheado. Olha só as opções lá do salão cacheadíssimo. Aliás, você que está aí acompanhando o programa, você pode mandar, tá? Ah, Renato, olha, eu faço... Eu sou... Desentupidor, eu sou encanador. O que for, manda para a gente que a gente dá aquela força aqui no programa. Fica na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1480, bairro Interlagos. O telefone lá do Salão Cachadíssimos é 99808-1647. Está aí na tela. São várias opções para você ficar linda, linda, linda. Traz para mim. Olha, vamos fechar esse bloco? Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo aqui no quadro Solidariedade o caso do Seu Wilson. Seu Wilson, ele mora no bairro Shell e precisa muito da nossa solidariedade. Estamos de volta no Sim Comunidade para toda a região. Eu quero falar de solidariedade e eu quero mostrar para você que está aí acompanhando o nosso programa em casa. Eu... Eu estive lá com o vô Wilson. É uma pessoa muito simples. Precisa muito da nossa solidariedade. Ele tem mais de 70 anos. Aí o que aconteceu com o vô Wilson? Ele caiu no banheiro, quebrou o fêmur. O fêmur é esse osso da perna, que é o osso mais comprido, inclusive do corpo humano. E aí quando quebra, meu amigo, em determinada idade não cola mais. Aí o vô Wilson, ele não caminha, faz todas as necessidades em cima da cama. Por isso, ele precisa disso daqui, ó. Frauda geriátrica. Você que pode nos ajudar. É, você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode deixar aqui na emissora. Essas fraldas eu vou levar para o vô Wilson, uma doação minha. Mas você também pode ajudar. Inclusive, ontem já apareceu uma senhora trazendo para a gente uma sacola com doações, mas ela não deixou o nome. Mas de qualquer forma, muito obrigado. Já estão chegando as fraldas. Nós temos até sexta-feira para essa campanha. Então, se você que puder ajudar, por favor, traz aqui na emissora. Ou então liga para a gente. Ou então manda pelo zap o seu endereço, que a gente manda apanhar aí na sua casa. Solidariedade com o vô Wilson aqui no nosso programa. Preste atenção. Olha, eu estou aqui na casa do seu Wilson. Seu Wilson, ele sofreu um acidente doméstico, caiu no banheiro, quebrou o fêmur. E aí não consegue mais caminhar, né? Qual o seu nome? Viviane. Viviane. Viviane, como é que é essa história? Conta para a gente, o pessoal de casa. Foi na véspera de Ano Novo. Certo. Aí ele passou lá em casa. Aí ele pegou e foi embora. Ele caminhava normal? Andava normal. Devagarzinho, mas ele andava, né? Aí ele pegou e chegou em casa. Aí foi já de Ano Novo mesmo. Aí ele pegou e chegou em casa. Foi vestir a sunga lá para a fase de nove horas que tomou o banho. Aí se embolou na sunga, aí ele caiu. Meu Deus. Aí nem que ele caiu, ele quebrou o fêmur. Foi para o hospital. Ficou quase um mês lá no Rio Doce. Aí ficou quase um mês. Aí operou. Aí o médico falou assim que a cirurgia dele que ele fez é sem sucesso. Não voltaria a caminhar. Não voltaria a caminhar. Gente, olha, pessoal de casa. Por que nós estamos aqui na casa do Vô Wilson? A família do Vô Wilson é uma família de gente simples, de pessoas humildes e precisam de ajuda. Qual o tipo de ajuda? Fralda. Fala para a gente. O que é que vocês precisam? É, flalda. Aí tem uns remédios assim que ele precisa ficar necessário. Remédio de pressão. Agora mesmo a gente... Remédio de pressão dele está tendo na prefeitura ou não? Está tendo. Graças a Deus. A gente saiu de bem que ele trouxe. Aí mais necessário é a flalda, que falta muito. Fralda que vocês precisam. Fralda que nós precisamos. Gente, pessoal de casa, vamos ajudar o Vô Wilson. Mostra o Vô Wilson aqui. Só que o pessoal de casa tem uma ideia? Ele não tinha problema nenhum de saúde, nada. Não, ele é normal. Simplesmente ele caiu e por ter uma idade um pouco mais avançada, agora não consegue mais colar o osso. Não, não consegue. Olha, pessoal de casa, fralda geriátrica, tamanho M, tá? Para o Vô Wilson, eles moram aqui no bairro Shell, que é na parte mais baixa do bairro. E nós estamos aqui na casa dele para poder ajudar. Você que está em casa aí acompanhando o programa, esse é o Solidariedade. E você pode estar nos ajudando com fralda geriátrica tamanho M para o Vô Wilson aqui do bairro Shell. Você que pode ajudar, você que tem condições e pode ajudar, por favor, entre em contato conosco aqui. Vamos ajudar o Vô Wilson, que é uma pessoa muito simples e precisa muito da nossa solidariedade. Inclusive, eu conversei com ele, ele disse que os medicamentos ele está conseguindo através da farmácia básica aqui da prefeitura. Não tem problema. Então, o importante mesmo são as fraldas geriátricas que você pode ajudar, tá certo? Olha no quadro Comunidades, um abrigo na rua João Baldo de Souza. Está todo destruído, lá no bairro Interlagos. E você acompanha a matéria, os nossos telespectadores, eles mandaram para a gente. Renato, tem aqui as fotos e tal, mandaram fotos para a gente e nós fomos lá, em loco, fazer essa matéria. Preste atenção. E nós estamos, o quadro Comunidade hoje, nós estamos aqui na rua João Baldo de Souza, no bairro Interlagos. Observa só a situação desse abrigo. E um fato inusitado, porque hoje está chovendo, aí o pessoal precisa do abrigo, mas não tem ninguém. Sabe por que não tem ninguém? Porque o abrigo não funciona, o abrigo está todo destruído. Então, o pessoal da comunidade, eles querem e precisam de nossa ajuda para tentar resolver. Tudo bom com a senhora? Tudo bom! Gente boa! Tudo jóia? Tudo jóia! Nunca mais vi você! Amém! Deus que abençoe a senhora! Pessoal de casa, aqui no Interlagos, as pessoas têm um carinho muito grande conosco. E aí eles pediram, Renato, por favor, venha aqui resolver o nosso problema. Aqui na altura do número 217, mostra o número lá, mostra o número. Na altura do número 217, aqui na João Baldo de Souza, no bairro Interlagos. De volta no Sim Comunidade, você que acompanhou aí, é um abrigo que fica na João Baldo de Souza, tá? Inclusive, vão passar essas demandas lá para a Secretaria de Serviços Urbanos, aqui do município de Inhares, para que o município possa resolver esse problema num prazo bem curto para atender a comunidade. Escolinha de Futebol, meu amigo Marco Tito e Romerito, até rimou aqui. Esses dois feras, os caras entendem muito de futebol. Centro de formação de atletas, o futuro do seu filho começa aqui. Marco Tito, você que é um cara ligado ao atletismo de um modo geral, ao futebol, enfim, você é um cara do futebol. Como é que é o negócio dessa escolinha aqui? Tem horário já disponível? Como é que o pessoal pode participar? Obrigado, Renato, pela oportunidade de estar aqui no programa. Bom, o centro de formação surgiu de uma necessidade que nós estamos vendo em Inhares, e de uma forma geral em outros lugares, de aqui trazer todo esse know-how que tem nos clubes grandes, né? Show, show. De clubes do Brasil e até fora, trazer todo aquele conteúdo pedagógico, né? Um conteúdo voltado realmente para a formação de atleta, que às vezes a gente vê que realmente, às vezes, faltam algumas coisas, né? A molecada tem talento, mas falta alguém que possa deslanchar esse negócio. É por aí, né? Principalmente voltado a alguns trabalhos, né? Como componentes físicos, técnicos, isso às vezes tem uma necessidade que não está sendo compreendida. Assim, especificamente, uma experiência, eu passei por isso. Eu joguei no Flamengo, no Vasco, e antes de ir para esses clubes, eu realmente não tinha uma condição, por exemplo, física adequada para enfrentar aquele trabalho, né? Então a gente realmente está... Já prepara, já... Está aí na tela, gente, inclusive o escudo. Você já tem escudo? Tem tudo direitinho já lá do... É, nós temos o centro de formação, né? Arena Futebol Clube. E esse é o símbolo que nós vamos participar com a equipe. Então vamos lá. Você é o primeiro ali, depois o segundo quem é? É o Alexandre Calmon e o Jocaf Calmon. É o Alexandre de camisa listrada e o Jocaf. O Jocaf. De camisa laranja. E o Romerito está ali ligado também. Então essa é a equipe que vai estar dando aquele suporte para a molecada. É, nós participamos, é, nós participamos e o Romerito, nós ficamos com a parte mesmo do futebol. E esse é o espaço que vai ser trabalhado para a locação, que é o espaço dos dois, do Neneco e do Jocaf. Aí foi um trabalho de simulação, são os testes que nós vamos aplicar com as crianças. Aí nós já pegamos as crianças para simular, né? Para ver como que vai acontecer. Legal, legal, legal. Show de bola. Parabéns. Bom, Romerito, Romerito também que está aqui conosco. Romerito, você trabalha com essa molecada junto com o Marcotito? E aí, como é que é trabalhar com esses meninos? Vocês têm várias idades ali, né? Isso, boa tarde. Vamos trabalhar com crianças de 4 a 13 anos, né? Eu e o Marcos já viemos se reunindo desde novembro do ano passado, na montagem desse novo projeto em Linhares. Como ele disse, é uma novidade, algo que o mercado necessita, né, neste momento. Eu trabalho já há três anos com escolinha de futebol. Então vamos estar juntos, né, nesse novo projeto, pensando sempre no benefício da criança, do adolescente, nessa formação dos atletas. Maravilha. Telefone de contato, quem pode falar para mim? Romerito? É 27-9-9500-0706. Vamos repetir? Vamos lá. Vamos. 9-9500-0706. Que isso, o cara tem um vozeirão. Doutor Rodrigo até regalou o olho. Que vozeirão que o cara tem aí, Renatão? Vai tomar seu lugar, bicho. Que que é isso? Romerito, Marcotito, pessoal de casa, pode trazer para mim? Pode trazer? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na emissora, tá, dizer que a gente está aqui para ajudar. Eu acho que o futebol, o esporte, de uma maneira geral, ele é muito importante, né, para poder atender essa comunidade bacana. Muita molecada que quer jogar. Meu filho está, ele está entusiasmado para poder jogar e tal. Isso é muito legal, isso é muito legal. Renatinho tem cinco anos e pratica muito esporte. Eu quero pedir a vocês agora para a gente poder mandar alô. Pode mandar alô aqui no programa com vocês aqui? Vocês ir com comigo? Sim, sim. Vamos lá? Pode. Quero mandar um alô aqui para o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele mora no bairro São José. Atenção, o pessoal que quer interagir conosco. Olha lá, olha lá o Marcos Vinícius. Eita, garotão. Se tiver quatro anos, já pode se inscrever na escolinha. Já pode vir para a escolinha. Também a Lady L, lá de Bebedouro. Olha só que legal, show de bola. Também a Mirela, do bairro Jocaf. Alô Mirela, beijo do tio para você. Também a Cristiane e Ivan, lá do bairro Interlagos. Olha só que legal. Também a Lairane e Fernando, lá do bairro Santa Cruz. Show de bola. O João Vitor, do bairro Santa Cruz. Ô João, isso é foto que você manda para os caras, pelo amor de Deus, churrasco, cara. Olha só, bicho, brincadeira. Ô louco, meu, show de bola. Também o William, do bairro Interlagos. Ô William aí, valeu. Show, show, show. Um ótimo dia para vocês. Brigadão, valeu. Nós estamos fazendo, inclusive, uma campanha. Vocês estão sabendo, com certeza, o que está acontecendo nas nossas florestas. A floresta da Vale e a floresta de Soretama. Inclusive, tem vídeo de imagem aérea destruindo lá a floresta. Uma coisa louca. E nós queremos pedir ajuda. Aí as imagens. Olha só. Você que está aqui conosco, Romerito e o Marco Tito, olha só que loucura. E isso dá uma tristeza profunda na gente ver essa floresta sendo consumida pelo fogo. Mas nós precisamos de ajuda. Minha gente, o pessoal de casa que está aí acompanhando o programa. Nós precisamos de pães, precisamos de maçã, de laranja, fruta de um modo geral. E você pode, inclusive, deixar estar no corpo de bombeiros. Nesta quinta-feira, atenção, nesta quinta-feira é importante que você possa estar levando qualquer quantidade de pão, biscoito, leite e também frutas ao corpo de bombeiros. Aqui no centro da cidade, que é mais próximo, é mais fácil. Você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. Você de casa que está aí acompanhando o programa, está vendo essas imagens tristes da nossa reserva da Vale e de Soretama sendo consumidas pelo fogo. Choveu aqui na região, mas infelizmente a chuva ainda não chegou na floresta. Por isso, o fogo persiste, não para. Mas tem vários homens, inclusive voluntários, que estão lá trabalhando, lutando para tentar apagar esse fogo aí. Marco Otíoto, muito triste. Pode trazer para mim? Muito triste essa situação aí, né? A gente não tem dimensão do que é isso. Eu ouvi falar que está acontecendo, mas agora com as imagens dá para ver a dimensão do que está acontecendo. O que está acontecendo para a natureza, para as espécies que estão ali, inclusive espécies que ainda não foram estudadas, tanto da fauna quanto da flora. Está certo? Marco Otíoto, Romerito, Brigadão. Daqui a pouquinho de volta, Dr. Rodrigo Panetto falando sobre as faixas de ciclistas aqui no nosso programa. De volta no Sim Comunidade, eu estou com um camarada. Hoje eu arrumei um cara do meu tamanho, ou maior, né? Dr. Rodrigo Panetto, que está aqui conosco. Dr. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos mandar um alô? Posso mandar um alô? Posso abusar aqui? Claro, prazer é todo meu. Eu quero mandar um alô para a Dona Maria, 52 anos. Olha lá na tela, doutor. Olha só que jovem, simpática. Dona Maria, 52 anos, bairro Nova Esperança, fazendo aniversário hoje. Deus que abençoe a senhora, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Eu quero agradecer. Eu estou muito feliz, porque a cada dia o nosso programa cresce mais. E a direção aqui da emissora disponibilizou para a gente agora, no sábado, o programa também. Então, além de segunda a sexta, no sábado, você vai curtir as melhores matérias. Inclusive, essa aqui com o Dr. Rodrigo Panetto. Você vai estar acompanhando neste sábado, pela TV, sim, a partir das 6 horas, de 6 às 7 da noite. Então, de 6 às 7 da noite, sabadão, 5 à unidade, as melhores matérias, os melhores momentos da semana. Você vai curtir no sabadão, no programa especial de sábado. Doutor, o município está vivendo um fato novo, que é a questão das ciclovias que estão sendo sinalizadas e tal. Mas isso requer um pouco de tempo para as pessoas se adaptarem também. A gente tem observado, e os telespectadores, a quem anda de bicicleta, reclamam. Renato, olha, estão botando um carro aqui e tal, e manda as fotos para a gente. A gente tem divulgado, tem falado. Mas é importante falar isso e divulgar, né, doutor? É, faz parte de um aprendizado, né, Renato? A cidade passa por uma transformação no seu sistema de mobilidade urbana. Por exemplo, os meninos que estavam aqui antes falando do futebol, né, arena? Isso. O empreendimento deles só é possível, só nasceu, porque foi criada uma nova faixa de mobilidade urbana que liga o Três Barras ao canivete. E ficou show, aquela rua bem larga e tal. Isso. Aí a faixa, está lá, a faixa lá. Infelizmente, doutor, quando é implantada uma faixa de ciclista, acaba perdendo o espaço para estacionar. Mas pode buscar umas outras alternativas, estacionar do outro lado também, enfim, né? É um processo educacional, um processo de pertencimento. O cidadão, você pode ter certeza que as pessoas que reclamam, as pessoas que hoje estão tendo, assim, um impacto, daqui a três, quatro meses, se você disser que vai tirar, não deixam mais, né? Já fica... Me lembra muito, quando foi asfaltado o centro da cidade, foram criadas as nossas calçadas cidadãs, né? As pessoas, alguns bravejavam e tudo. Hoje, faz parte do patrimônio da cidade. As pessoas se locomovem melhor, podem andar tranquilo e tal. É um shopping a céu aberto, como sempre foi dito, né? E as regras mundiais de trânsito, o primeiro é o pedestre. O segundo é o ciclista. O terceiro é o transporte coletivo de massa. E o quarto é o veículo. O quarto... Então, atenção pessoal de casa. Pode trazer para nós agora aqui? O quarto é você que está aí atrás do volante. Então, vai com calma. Primeiro é o pedestre, né? Primeiro é o pedestre. Dia passado... Agora, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Dia passado, eu... Sabe como é que você está desligado e tal? E aí o rapaz... Ah, vai passar por cima! Aí eu disse... Me desculpa, amigão! Realmente, às vezes, a gente acaba... Está lá a faixa e a pessoa vem passando e você acaba pisada na bola mesmo. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor mandasse a mensagem para aquelas pessoas... Olha aí, olha aí, olha o carro lá estacionado. Foi um telespectador que mandou para a gente, dizendo... Olha, Renato, poxa, diz respeito para a gente que é ciclista. Então, é um aprendizado, doutor. É um aprendizado. Com o tempo, todos vão respeitar. O cidadão linharense é um cidadão educado, é um povo ordeiro, trabalhador. E também, Renato, assim que terminadas as obras, a guarda de trânsito vai autuar. Então, se alguém estiver estacionado na ciclovia, ele vai ser multado. Mas, antes, a gente vem trabalhando, trabalhando campanhas de conscientização. Eu tenho certeza que quem estacionou ali naquela foto... Já não vai mais. Já não vai mais. E vai deixar o carro na garagem e vai andar de bicicleta pela ciclovia. Com certeza. Falando em ciclovia, quantos quilômetros nós vamos ter de ciclovia quando fechar esse círculo aí? São sete quilômetros com as novas e nós tínhamos mais ou menos de quatro a cinco quilômetros. Que nós vamos também tentar dar uma... Como é que eu posso dizer? Dar uma repaginada também naqueles. É, nós vamos ter aí em torno de 15 quilômetros da cidade. Mas o mais importante desse projeto, talvez nem pelo tamanho de quilômetros, mas foi pela interligação. Todos os bairros da região central de Linhares, começando pelo Novo Horizonte, Lagos, Shell, Araçá... Shell, Araçá, Aviso, Conceição, Três Barras... Todos esses bairros vão ser interligados por ciclovia. Então, o cidadão que trabalha no centro, ele não precisa mais ir de carro. Ele vai com a sua bicicletinha e é bom para a saúde, é bom para o coração. Chega lá, ele pode chegar na loja, tomar um banho e trabalhar o dia inteiro e depois voltar. Além de ser mais saúde, é mais econômico e também ajuda o meio ambiente. Show de bola. Quero agradecer o doutor Rodrigo Paneto que está aqui conosco. Doutor, muito obrigado. E eu quero, inclusive, gostaria que o senhor continuasse aqui, falar de uma moça. O nome dela é Kécia Teixeira dos Santos. Ela está desaparecida, a Kécia, desde o dia 12 de agosto de 2012. A família nos pediu, Renato, por favor, fale no seu programa. Inclusive, a irmã dela, que é a Kênia Teixeira dos Santos, ela, inclusive, já esteve aqui no programa falando sobre a Kécia. Se você conhece, já viu a Kécia em algum local, pelo menos, cobrar dela para ela ligar para a família, dar uma posição, porque os familiares estão preocupados. Já tem bastante tempo, inclusive, que ela está desaparecida. Pessoal de casa, traz para mim. Pessoal de casa, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Obrigado, doutor Rodrigo Paneto, mais uma vez, atendendo ao nosso pedido aqui no nosso programa. De volta nesta quinta-feira, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até lá. Fiquem todos com Deus.